E aí galera, tudo bem? Meu nome é José Diamante, eu sou o grande mestre internacional de xadrez e hoje eu vou gravar um vídeo aqui patrocinado pela Inuar Cosméticos e pela DCG Seguros. Bora começar uma partida. Valeu demais! Opa! 1897, rumo aos 1900, vamos jogar uma London. Galera, segue o canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Vamos ajudar esse canal aqui a bombar, né? Tudo bem, ele jogou com E6, C5, jogar um C3. Sempre, 95% dos casos a gente vai retomar aqui de E. Desenvolver as minhas peças. Desenvolvimento aqui padrão da London, o esqueminha assim. Bateu no meu bispo, bispo eu não vou entregar, não vou perder ele, não vou... Única casa, né? Jogo H5, não vou entregar o bispo de novo. Tenho a opção de jogar H3 ou H4 que ocupa um pouco mais de espaço, né? O H4. Não deixa ele jogar G5 porque era esse o problema da minha vida ou da posição, né? Jogo o cavalo C6. Vou chutar aqui um cavalo E4. Pode ser que esse cavalo, ele chegue aqui em D6 incomodando um pouquinho. O cara não tá nem aí, né? Assim é bom demais, né? Vou lá coletar esse bispo aqui dele, né? Tem que tomar. O meu bispo, ele tem casas a full. Esse cavalo também tem a casa G5, ou E5, ou Rock. Ele quer rocar grandes, talvez? Eu vou fazer o Rock, né? O peão aqui tá defendido, esse cavalo vem pra G5, esse cavalo não tá pulando, esse rei... Mas é que agora eu posso fazer a torre, né? Desenvolver minhas peças. E agora que ele fez um lance aqui, Rock grande. Eu vou jogar um A4. Ou Dama A4, né? Dama A4 eu não passo, né? Qual que seria a ameaça? Eu vou jogar um A4, né? Tem uma ruptura e tô abrindo a coluna aqui da torre. E agora nosso adversário indiano, Wattis, tá pensando porque... Bom, tá pensando, né? Ele não tem um contra-jogo, legal. Jogou o cavalo E7, esse lance proporcionou aqui um A5 mais feliz, vamos colocar dessa maneira. Estaria morrendo de medo com esse bispo aqui, cortando o tabuleiro, né? Então, eu vou abrir a coluna. Vou te pôr um lance de... De arrematar isso aqui, né? Se fosse a torre ir pra A7, começou uma pressão aqui interessante. Esse lance foi mais ou menos, né? Foi mais ou menos porque... Auto-explicativo. Eu ganhei um tempo na torre, eu devia ser a Dama B3. Se não, eu jogo a Dama A4. O cara começa a ficar folgado, né? A posição vai melhorando. Eu defendi, eu sacrifiquei uma qualidade. Só que assim... Essa Dama aqui, né? Não sai as peças, não pode jogar bispo F3. Não tá legal, né? Não sei o que dá uma pro B6, né? É, galera. Quando tá chegando o ataque aí, né? Galera, não esquece de entrar em contato pra pegar as aulas particulares. Se você quer aprender a jogar melhor, aprender uma Londra, uma Karo Kahn, né? Uma qualquer abertura aí que você tenha vontade. Vai tomar de peão. Vou tomar aqui também, né? Olha a posição dele, hein? Real da Real não faz a mínima diferença se eu tomar aqui, se eu tomar aqui que tá completamente ganhando. Vou capturar em E5. Não precisa de capturar aqui. Ameacei mate. Caramba, que posição ruim, né? Que posição ruim que... Que a vida às vezes se proporciona, porque, meu Deus, essa aqui tá bem ruim mesmo. Ainda bem que é a dele, não a minha, né? A Londra não falha, galera. Já perceberam? Aqui é o cheque mate forçado. O rei tá preso. Quando cobrir aqui de bispo... Cheque mate, né? Uma capivarada. Vamos ver qual foi, galera, porque essa aí foi... Fiz 96.5%. Deu um lance brilhante. Vamos ver o que eu aprantei de bom, né? Não sei qual foi o lance brilhante, sinceramente, galera. O que vocês acham aí, né? E aí saiu aquele erro, né? Ou seja, uma partida bem redonda, né? Muito bem. Saímos aí... Desenvolvemos, né? A London. Deu certinho aqui o esqueminha, né? O padrão. H4 tá bom. Cavalo E4. Cavalo D6. Ficou muito boa a posição, né? Ó que é o melhor, de fato. A4 é excelente. A5 é o melhor. Então, joguei tudo certinho, né? E agora a torre A7. Excelente. Eu joguei bem, né? Depois de cavalo C6, eu joguei esse Dama A4, que é o lance brilhante. Nem lembrava que Dama A4 eu joguei mais, assim, porque não queria voltar a torre, queria seguir atacando. Então, faz todo sentido, né? Porque se capturar a torre, deu todos os problemas que acabou vindo, né? E depois que ele capturou, não teve... D por E5, de fato, é o melhor, né? Dama pro B6. Cheque. E agora Bispa A6 mate. Queria agradecer a todo mundo que tá assistindo o canal aí. Deve ter gostado bastante dessa partida. Tamo junto. Valeu demais.